O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o jornalista e escritor Luciano Martins Costa. Luciano, você pesquisou o chamado crime organizado e também o crime corporativo. Você falava desse seu contato com o Garcia Marques, que ele falava dessa necessidade de a gente reaprender a contar histórias. Você contava isso no bloco anterior e aí também citou essa síndrome que os jornalistas sofrem, que muitas vezes o profissional passa então a atuar no chamado piloto automático, o que leva muitas vezes a supervalorizar histórias. E aí eu queria te perguntar, é comum no Brasil, por exemplo, se associar a determinadas práticas criminosas, principalmente as mais graves, ao chamado crime organizado? Nós temos realmente organizações no Brasil bem definidas, bem estruturadas, organizações comparadas, por exemplo, com organizações criminosas internacionais. Nós temos aqui, por exemplo, sei lá, algo parecido como a máfia, a Cusa Nostra na Sicília ou a Yakuza no Japão. Nós temos organizações tão bem estruturadas no Brasil? Nós temos sim. Infelizmente, nós não temos no Brasil a máfia Yakuza, ela não é atuante. Ela tentou se estabelecer no Brasil há uns 15 anos mais ou menos e rapidamente foi identificado o cidadão lá, o japonês que foi preso e a Yakuza não progrediu. Mas houve uma tentativa, né? Houve uma tentativa de estabelecimento no Brasil. Existem máfias muito estabelecidas no Brasil e existem máfias brasileiras, poderosíssimas. Existem grupos organizados que têm influência até no Congresso Nacional. Grupos criminosos que influenciam todas as instituições. É muito grave. É um sistema sofisticadíssimo de funcionamento. E há sinais de que o caso Banestado, por exemplo, que foi abafado pelo Congresso Nacional, envolvia mais de 100 personalidades, cerca de 140, 130 personalidades, com sinais evidentes de uso da rede do crime organizado para a transferência de dinheiro do Brasil para o exterior. Provavelmente, talvez em torno de 800 milhões de dólares foram vazados do Brasil para o exterior durante os anos de 1996, 97, com um grande aumento em 98, 2000, até 2002, 2001, 2002, houve um grande vazamento. Fora isso, toda a estrutura dos bingos que funciona no Brasil, é uma estrutura de alguma forma relacionada a esse negócio que chamam de máfia. Não é propriamente uma máfia, mas são em todos os lugares onde existe bingo, existe uma empresa de segurança ligada ao bingo, existe um esquema de proteção, de venda de proteção, que é muito parecido com a máfia, e existe um sistema de corrupção de policiais, existem casas de prostituição em volta, e pequenos grupos de achacadores, etc., de malandros. Agora, isso é um fenômeno mundial. É, isso é uma tendência mundial. É um fenômeno mundial. A máfia é, o que a gente chama geralmente de máfia, é uma organização super sofisticada, funciona melhor do que muitas empresas, tem relações, eles chegam a formar profissionais, chegam a financiar carreira de advogados, de gente que vai para a política, de gente que vai para o Ministério Público, ou para o Judiciário, em todos os lugares onde elas atuam, elas têm essa atuação em rede muito organizada. Agora, para a gente entender melhor, o que seria, então, o crime organizado e o chamado crime corporativo? Vamos fazer uma diferença dessas práticas criminosas. O crime corporativo é a busca de meios ilegais da empresa para competir em vantagem com outras empresas. Geralmente, é feito, o crime corporativo é praticado contra a lei ou nas fraturas da lei. Por exemplo, usando a prática das liminares para obter vantagens e empurrar compromissos para frente. Ou, por exemplo, usar a prática de espionagem de fornecedores para forçar a baixa de preços de fornecedores, usar a espionagem contra concorrentes para forçar o concorrente a mudar de posição em um determinado mercado. Existem também escritórios especializados. Em São Paulo, recentemente, foi preso um advogado, dono de um dos maiores escritórios de aconselhamento corporativo no Brasil. E esse indivíduo é acusado de fazer, promover fraudes de muitos bilhões de reais, muitos milhões de reais. E eu sabia já, desde mais ou menos dezembro de 2002, houve uma reunião na Universidade de São Paulo, uma criação do capítulo brasileiro da organização dos repórteres e editores investigativos. Eu tive a oportunidade de conversar lá com o chefe do Serviço de Inteligência da Receita Federal. Ele falou naquela equação, todos os clientes desse advogado estão sendo investigados. E empresas de fundos de pensão são muito vítimas disso, porque as diretorias muitas vezes não estão muito presentes. O dono, quando é de todos, não é de ninguém. Como se diz, empresas de fundo de pensão são muito vulneráveis à ação do crime corporativo. Há um caso conhecido em que um grande escritório de consultoria legal consegue ganhar concorrências para se tornar consultor de grandes empresas. E eles têm um escritório que faz a venda agressiva dessas empresas para concorrentes no exterior. Ou seja, empresas brasileiras são muito vulneráveis à ação do crime corporativo, porque o criminoso corporativo não tem nacionalidade. Ele é brasileiro, mas ele não quer saber se a empresa é brasileira, se muita gente vai ficar desempregada. Ele quer ganhar dinheiro. Então, nesse caso, por exemplo, que eu conheci, por razões profissionais, o escritório de advocacia é parte de uma organização que tem uma outra empresa que faz, assim, eles entram em uma empresa grande, conhecem todas as fragilidades daquela empresa, passam as informações para esse outro escritório, e se essa empresa tem ações em bolsa, eles vendem, fazem a venda agressiva dessas ações para o concorrente principal na Europa. Isso cria grandes dificuldades para empresas brasileiras na competição global. A empresa fica mais vulnerável. Isso fora todos os problemas que tem, por exemplo, na competição com empresas chinesas e outros aspectos. O crime corporativo é um problema de segurança nacional, porque afeta as chances de desenvolvimento do Brasil. Quando um empresário, um empreendedor, um dirigente de uma empresa, recebe a proposta de alguém para fazer um caminho paralelo, olha, eu vou quebrar um galho, eu conheço, não sei, alguém no ministério, com certeza existe uma quadrilha dedicada ao crime corporativo por trás. Essa quadrilha vai buscar as facilidades, vende ali, recebe o seu dinheiro, dali a três, quatro anos vem a Receita Federal e cai em cima da empresa, o empresário perde o que tem ou fica tendo que negociar dívida e coloca a sustentabilidade da empresa sob risco. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece em relação a documentos de adequação ambiental, acontece em relação a problemas trabalhistas, acontece principalmente em problemas tributários, acontece em demandas judiciais de todos os tipos em que o advogado ou o sujeito representante da quadrilha consegue eliminar, ele vai empurrando com a barriga, vai enganando o empresário de que ele está solucionando o problema. Acontece em problemas de instalações industriais inadequadas, necessidade de problemas com relação ao uso de filtros, a relação ao uso de energia. Em todos os aspectos difíceis ou problemáticos da gestão de uma empresa, sempre tem alguém para vender uma facilidade. E deve ser uma prática difícil de identificar. Os aparelhos estatais de segurança, eles estão preparados para combater esse tipo de prática criminosa? Felizmente, o Brasil hoje conta com uma estrutura de inteligência muito mais sofisticada do que contava há 10 anos. Hoje, tem jovens delegados com especialidades sofisticadas, especialistas em crime de informática, em análise de documentos e tal. É uma instituição que a área de inteligência, segurança, inteligência voltada para a segurança, nesse sentido, no Brasil evoluiu muito. Principalmente a Polícia Federal. A Polícia Federal tem algumas ilhas de excelência muito interessantes. É até bom conversar assim, você vê que são pessoas preparadas, pessoas humanas e tal. Muito diferente do que havia no tempo da ditadura. Por exemplo, que a Polícia Federal era mais grotesca, não era tão sofisticada assim. Hoje, tem muito conhecimento agregado à ação de inteligência da polícia. Mesmo assim, como nós somos uma sociedade muito complexa, um país muito grande, é muito difícil. Além disso, quando a polícia resolve, cai naquela coisa do judiciário que, por causa de uma série de deficiências, acaba se tornando um ponto vulnerável na solução desse problema que é grave. Porque uma empresa, um empresário, alguém que está envolvido com um crime assim, tem muitos recursos, consegue muitas facilidades, consegue apelar para todas as possibilidades jurídicas que a lei permite, que nós temos um direito que é voltado a dar todas as chances de defesa, a ampla defesa, para quem pode pagar, evidentemente, um bom advogado. Então, o que acontece? Muitas vezes uma demanda desce para o Estado recuperar um dinheiro que foi roubado via um golpe no sistema tributário, ou via uma fraude, demora muito. E, às vezes, muda o governo e, por causa de uma aliança política, o governo seguinte passa a deixar de ter interesse em investigar aquele empresário, aquele grupo. Então, isso acontece muito comumente no Brasil, de que uma ação judicial se perde porque o representante do governo falta numa audiência e o governo perde a ação que está movendo contra um determinado grupo. Não estou dizendo que todas as empresas são assim, nem estou dizendo que todas as empresas de fundos de pensão, claro, são assim. Estou dizendo que é muito mais fácil o fraudador ir procurar uma empresa que não tem um dono personalizado, um específico, do que uma empresa que tem um dono, um cara olhando ali com todas as lentes, tomando cuidado do seu negócio, olhando os números todos os dias e tal. Então, isso acontece muito comumente. Isso que a gente chama de crime corporativo, crime que acontece no ambiente de uma empresa e que afeta as relações de negócio. Agora, Luciano, para encerrar essa nossa parte da conversa relacionada à mídia e segurança, quando a gente pensa, quando a gente avalia esses excessos da mídia, esses problemas todos, a abordagem da violência, exemplos, por exemplo, como emissora de televisão que forja entrevistas com supostos criminosos, buscando audiência, enfim, programas especializados em violência. Quando a gente avalia tudo isso, vem na cabeça a ideia da ética na profissão, do controle da mídia, do famoso Conselho Nacional de Jornalismo, que, a parte, a forma equivocada que essa discussão foi posta, eu queria saber como é que está esse debate Brasil afora, se ele continua acontecendo, ou se a mídia ainda não está preparada para discutir a mídia. Muito bom esse ponto. Vamos trabalhar esse ponto. A questão da transformação da mídia em negócio, o aspecto de negócio predominando, é muito clara no mundo inteiro. Houve uma concentração de propriedade da mídia dos anos 90 para cá. Hoje são seis grandes grupos considerados os grandes donos da mídia internacional. Esse movimento ainda não chegou ao Brasil, mas no Brasil também há uma certa concentração de mídia. isso afeta as decisões dentro do âmbito editorial de uma forma indireta. Evidentemente que, se uma empresa de mídia depende de um empréstimo de um grande banco, vaza para dentro da empresa todo o interesse de não criticar esse grande banco quando acontece algum problema. Se uma empresa de mídia está associada a uma outra empresa, vamos dizer, de telecomunicações, que tem lá uma parte das ações daquela empresa de mídia, evidentemente o setor de comunicações está mais ou menos preservado dentro daquele jornal ou daquela emissora. Então, isso está acontecendo de uma maneira preocupante, e isso afeta o desempenho da mídia como um todo. A parte ética é uma questão complicada porque as pessoas confundem, muitas vezes, ética com moralidade. Então, vamos tentar chegar a um ponto comum sobre ética. Vamos considerar, eu falo isso há uns 10 anos mais ou menos, que a ética é como se fosse o sistema imunológico do corpo. A ética é como se fosse o sistema imunológico da sociedade ou da pessoa. Quando o sistema imunológico falha, o que as pessoas fazem? Em vez de ela recuperar o sistema imunológico com uma alimentação saudável, uma prática saudável, ela toma um antibiótico. E aí que acontece o problema ético. O problema ético é quando você substitui a ética pela moralidade. Então, você não pode consertar o sistema imunológico com antibiótico. Você tem que recuperar o sistema imunológico. A ética exige que você dê dois passos para trás quando você comete um ato negativo, eticamente negativo. Exige que, em vez de você continuar avançando e se justificar moralmente, você tem que recuar, reconhecer o erro ético e recuperar a sua estrutura ética, recuperar o seu sistema imunológico. O que acontece nos grandes sistemas sociais, como a imprensa, por exemplo, grandes instituições? comete-se um erro, mas não se recua para corrigir o erro. Se avança para tentar justificar o erro com outra interpretação. Isso acontece porque existe um certo padrão de arrogância na mídia. Existe um certo padrão de arrogância. porque a mídia trata de opiniões, trata de temas fortes, trata de temas fundamentais, essenciais. A mídia está sempre cuidando daquilo que é mais importante do ponto de vista do coletivo. A mídia não procura tratar de quireras e coisas assim. Em geral, ela cuida daquilo que é mais relevante no ambiente social. Isso faz com que toda a estrutura humana da mídia penda um pouquinho para a arrogância. A arrogância não é boa conselheira para a ética. A ética exige uma atitude mais humilde, de tentativa de aprendizado permanente. A ética exige uma compreensão permanente daquilo que nós somos. Não daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. A ética exige uma procura constante da compreensão da verdadeira natureza humana. e da circunstância humana. São duas coisas diferentes que a gente não presta muita atenção. A natureza humana pode ser até uma natureza divina. O ser humano tem aspectos muito, muito grandiosos, muito luminosos. E a circunstância humana, não. A circunstância humana é sempre aquela coisa da dificuldade do dia a dia. O que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou fazer para levantar um dinheiro para pagar o meu aluguel, a minha conta e tal. Então, são duas naturezas que convivem ao mesmo tempo. A ética consiste em compreender a circunstância humana como uma circunstância de dificuldade, reconhecer essa angústia como uma angústia natural da circunstância humana, mas compreender também que existe uma outra possibilidade que é a natureza humana, que é muito mais grandiosa do que isso. pessoas completamente humildes e simples são capazes de atos grandiosos, de ajudar um outro, de tirar do seu para ajudar alguém. Isso é a natureza humana verdadeira. Agora, como a imprensa lida muito com problemas, a imprensa, muitas vezes, enxerga só a circunstância humana, e só é mostrar aquilo que é o podre, que é o doente, que é o frágil. Até dentro das penitenciárias tem momentos de grandeza humana, porque a natureza humana, por mais que ela esteja deturpada, atacada, que a ética se perca, ela sempre tem a possibilidade de um, dois passos atrás e recuperar. Agora, se você tenta substituir a ética pela moralidade, como a gente vê muito na televisão, eu quero só contar uma historinha que eu vi ontem na televisão, ontem à noite, ou nessa manhã, não lembro bem, um sujeito dizendo, insistindo para o telespectador, assim, ah, fulano e tal, foi ao médico, não adiantou nada, e veio aqui rezar, e nós fizemos um passe, qualquer coisa, e sarou. Não adianta, ele dizia assim na televisão, não adianta você ir ao médico e tomar remédio, porque, eu quero dizer para esse sujeito que é um profissional, jornalista, talvez como eu, ou um religioso, não sei o que você é, quero dizer para você, você é um criminoso, você não é nada, você é um criminoso, porque você está induzindo pessoas simples a não buscar o tratamento para um problema de saúde, prometendo um milagre que você não pode fazer. É um ato de arrogância brutal, é um crime que as pessoas estão fazendo. Quem está doente tem que procurar ajuda, depois que procurou todas as ajudas, se tem uma fé, vai atrás do que quiser, mas primeiro, as pessoas têm que procurar as ajudas que estão disponíveis à mão, os recursos que são possíveis, e muitas vezes uma dor de cabeça podem evoluir para uma meningite grave e a pessoa ter uma perda de capacidade cerebral ou morrer, porque foi atrás de um criminoso que foi dizendo para ela, não adianta tomar remédio, mas todo mundo sabe que se o conhecimento científico foi dado ao ser humano, é para o ser humano usar o conhecimento científico. Por que que, vamos dizer, esse indivíduo que estava na televisão dizendo para as pessoas, não, vem aqui que eu te curo, ele está rejeitando uma obra do suposto Deus que ele diz que tem, não é verdade? Veja bem a ética e a lógica disso, se ele acredita num Deus que pode curar tudo, por que que ele rejeita uma obra de Deus que é o conhecimento científico? Que Deus deu ao homem o conhecimento da medicina? Não é um criminoso, não é mais do que um criminoso que está enganando as pessoas, essa coisa da manipulação de um conhecimento que é falso, que não é verdadeiro, está em todas as partes e até dentro da mídia, nós vemos isso influenciando telejornais, influenciando publicações, revistas, jornais, etc. Puxa, é tão simples, não é? Por que que você vai rejeitar um conhecimento que foi dado ao homem? É verdade. Você dizer assim, não tome remédio, vem aqui que eu te curo, quem é você? Como você pensa que você é? Sabe? Que coisa absurda, isso é um verdadeiro crime. Além de ser antiético, é um crime que a polícia deve estar, a justiça deve estar questionando esse indivíduo, por ele estar induzindo pessoas a se automedicar. Tomando providências, né? Tomando providências. Tomando providências. Isso acontece o tempo todo na mídia. Gente que promete, não só a cura física, mas promete a cura social, mesmo nos jornais, você pega questões sociais graves, e o repórter muitas vezes ouve um ou dois entrevistados e coloca lá uma solução mágica para um problema social grave. Vamos dizer, o problema do crime, a pena de morte. Alguém estudou a pena de morte para ver onde que ela funcionou, onde que ela reduziu a criminalidade, se a circunstância é igual, qual a semelhança entre Los Angeles e Rio Branco, né? Como é que a simplificação das coisas geralmente é feita deliberadamente? Nisso não existe ética nenhuma. É feita uma simplificação deliberada dos fatos na mídia, muitas vezes, para se tomar uma vantagem. Muitas vezes é para se tomar uma vantagem. Outras vezes é por pura ignorância. Mas sempre causa um dano social grave. Sempre. Certamente. Porque a sociedade é complexa. A sociedade não é muito simples. É complexa. Ela tem que ser vista na sua complexidade. Não quer dizer que seja complicado. Não é isso. As realidades são diferentes. As realidades são diferentes. Luciano, nosso papo está chegando ao fim, mas eu queria encerrar a nossa conversa com você falando um pouquinho de um outro projeto que nos interessa muito. Sei que você está coordenando uma revista cujo foco é sustentabilidade. Fala um pouquinho desse trabalho, desse projeto. Bom, Jorge, esse projeto da revista Adiante é uma revista sobre negócios, políticas públicas e economia voltado para a questão da sustentabilidade. Nós sabemos que hoje no mundo as empresas e os governos precisam buscar políticas sustentáveis. Não é possível mais continuar buscando um desenvolvimento que implique na destruição do meio ambiente ou na destruição de culturas ou na degeneração de relações sociais. A busca da sustentabilidade é a busca de um modelo econômico que dure por mais tempo e que possa incluir mais pessoas na sociedade. Não estou falando da sociedade de consumo. Estou falando de mais pessoas com direito a uma vida menos assustada, com mais bem-estar, com menos sobressaltos. O cidadão que tem 30 e poucos anos tem o direito de sonhar que o seu filho vai ter uma vida melhor que a dele, para que o seu neto tenha uma vida melhor do que a sua filha e assim por diante. É preciso incluir mais pessoas nesse sistema. Ou seja, é preciso dar mais oportunidade para as pessoas. Isso só se consegue se nós encontrarmos modelos sustentáveis de desenvolvimento. A revista é voltada para isso. Ela discute finanças sustentáveis, desenvolvimento de práticas sustentáveis em relação ao meio ambiente, responsabilidade social, o cuidado com as práticas culturais, com a intervenção no ambiente cultural e também a questão da criação de riqueza na base da pirâmide social. Criação de condições para que as pessoas se sustentem dentro da sociedade sem precisar de um emprego, por exemplo, sem precisar se submeter à ajuda de um governo. As pessoas se mantêm em pé por si mesmas. Isso é sustentabilidade. É uma revista mensal que eu criei junto com duas sócias em São Paulo com apoio da Fundação Getúlio Vargas. Ela vai circular a partir do mês de janeiro de 2006, dirigida ao ambiente empresarial e acadêmico, ambiente de executivos, porque nós entendemos que as pessoas que estão envolvidas em negócios e em políticas públicas é que precisam atentar para essa questão, criar as condições para que o Brasil encontre um modelo de desenvolvimento sustentável. Luciano, parabéns pelo projeto e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço essa oportunidade de trocar ideias na aldeia. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. É você e uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora. Obrigado pela companhia e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto